A água é a fonte da vida, e embora nosso planeta se chame Terra, a maior parte da sua superfície é coberta por água. Para muitas pessoas, a água também é fonte de energia, seja através de seu movimento ou da sua capacidade de resfriamento. Para a eletronuclear, cuidar de suas águas é um compromisso permanente. Uma grande quantidade de água do mar é utilizada para o resfriamento dos componentes não nucleares da usina. Essa água recebe uma pequena adição de hipoclorito de sódio para evitar a incrustação de organismos marinhos nas tubulações das usinas, e é devolvida ao meio ambiente ligeiramente aquecida. A empresa monitora constantemente a região para assegurar que as excelentes condições ambientais sejam mantidas. A eletronuclear também capta e trata a água doce para o uso na central nuclear. Nas usinas, ela é purificada e utilizada em diversos processos. Ao contrário da água do mar, essa água não retorna ao meio ambiente. Ela circula em circuitos fechados onde quase não há perdas. Outro uso da água doce é no abastecimento doméstico das casas de seus colaboradores, nas vilas residenciais de Angra dos Reis e Paraty, e também no sítio da central nuclear. É a floresta ao redor da propriedade da eletronuclear que garante a boa qualidade dessa água. O cuidado com essa água se estende até a sua destinação final, o mar. O resultado desse cuidado com as águas se materializa nos excelentes índices de bauneabilidade das praias Brava e de Mambucaba. E as usinas nucleares não emitem gases causadores de efeito estufa. A água tem papel fundamental na regulação da temperatura do nosso planeta. A água tem papel fundamental na regulação do nosso planeta.